O que você tem que gostar de ser? Espera aqui, ô, maruco. Então vê se escuta o pouco de sanidade que sobrou aí dentro da tua cabeça. Eles estão vindo aí. Dante, esse é o doutor Camargo Aranha. Ah, um prazer. Eu acredito que eu estou aqui na sua frente. Eu sou seu grande fã. Graças a Deus.